Música A Aueira do Conselho de Ministros, o Governo de Aruba, a decreta a AIA 2022 como AIA de Inversão e Oportunidade. Prime Minister Eveline Wever Cruz da Ampia, Riba Esaki. Prime Minister Eveline Wever Cruz da Ampia, Riba Esa é um trajeto importante de recuperação. Que é determinação, que é trabalho duro de cada um que nos rende, que nos está logrando, e a recuperação que nos está a achar a logra, na situação que nos está a dotar a primeira pandemia. E AIA aqui nos não quer somente recuperar, nos carrega bem no nível de primeira pandemia, mas nos quer também melhor com a primeira pandemia. É AIA de Inversão e Oportunidade. Desde que o nosso aderente do Governo, no 2018, Cava, nos está começando a decretar cada AIA com um tema. AIA 2018, nos está decretar AIA de Papiamento. AIA 2019, nos está decretar AIA de Família e Cuidão de Nosso Mocanã. AIA 2020, nos está decretar AIA de Inovação e Enseñança. E AIA 2021, nos está decretar como AIA de Recuperação. E a origina AIA 2022 é AIA de Inversão e Oportunidade. A visão de nosso Governo para a AIA 2022 está para criar inversão no sentido mais amplo da palavra. Inversão da nossa economia, inversão do nosso país, inversão do nosso renda. Cada inversão também cria oportunidade. Cada oportunidade também cria mais inversão. E a inversão também cria mais oportunidade e diversidade. E a coisa que nós estamos buscando é AIA aqui. E nós estamos pensando não somente, de maneira uma visa, com inversão econômica. Nós estamos pensando também naturalmente sobre finanças, sobre meio ambiente, sobre agricultura. mas também sobre o ser humano, sobre saúde, saúde mental e ensinança. Mas para nos conseguirmos, AIA é AIA de Inversão e Oportunidade, nosso mistério de nos dor. A AIA, no momento, AIA está contando cada um de nós, para dar de nós parte, com optimismo, com positivismo, com determinação, para nos conseguirmos, com o que nós proponemos nos mesmos e assim é a logra para... Fim de AIA na Arruba, há passas, sim, incidente grave de Viruwerk e foi de ajeira, a comissão guarda todo o inventário com a sobra, segundo a lei, está estipulado. De um reportagem, cortesia de nosso colega, Nanditele Arruba, senhor Ponsson, de D.O.E.I. da Ampia. A maneira é lei de estipular, que, depois do dia de venda, tem o dia 7 de anuário, o cláudio com a sobra, mas tem o guardo 3C-BEC para guardar no departamento de Goiânia e Opslach-Platz, que é o nosso guardo exclusivo, e esse é a comissão só de afora de Jaluna, a ave, com o guardamento de cláudio, só que sobra. De maneira normal, dia 27, quando a nossa comissão saca, é cláudio, não. A comissão se prepara para preparar o ponto de venda, alguns dias já começam a vender o dia, alguns dias no seguinte dia, mas nós estamos, também, com o primeiro dos, três dias, estamos hopi-slow, sempre, nos últimos dois dias, venda, está pecado um pouco mais, isso é o que a nossa mira é a minha capacidade também, e isso é o que acontece. Depois de que o ano anterior, não sobra nenhum cláudio, nós sabemos que não tem importação da roupa boa, a ano aqui, sim, tem algum cláudio que eu guardo guardar, ou que também guardo guardar ainda, em todo caso, durante o dia, não é aqui, nós também começamos a receber, mas, por isso, sim, que tem 10 cláudios aqui, tem roupa, o qual está pagando a sobra, nós compreendemos, já foi de, primeiro, com 31 cava, vários comerciantes, não, chamam a nós, e, por isso, com essa ponta, com essa aqui, vai, para sobre, não, o vai sobra, roupa de pagar, a foral é pagar a grande, não, tal qual há sobra vários. Tudo o que é ano aqui, eu guardo guardar, para fim de ano aqui, eu guardo sacar troca para a venda. É ano, também, está ano aqui, em todo caso, o final de ano, é também, É cúmplice o ano, que é o mestre guardo vendido. Se é ano, há quem não guarda vendido, agora sim, nós não podemos usar mais. Mas com o caminho que está guardado, é uma maneira que basta ser segura e é bom guardar em todo caso. Todos os departamentos estão atrasados juntos e juntos com os vendedores. A nossa logra chega em um ano, em um momento que é seguro, o mestre Bissa não passa nada de gravidade, de qual sempre está o nosso foco, para todos os custos seguros, para todos os vendedores, o departamento e a comunidade. E a nossa passagem para a nossa notícia diz em Marte. Ayer, a Riba Medio Social, a Sali cifra de resultados de Covid com um aumento drástico de casos de ativos. O ministro Omar Oatley, de Salubridade Público, a condenar o acto aqui por meio de um comunicado e a indicar que o mestre mantene calmo. E o governo, por meio do departamento de comunicação, Tassaca anuncia o ano oficial. E eu gostaria de, primeiro, que vocês tenham feliz e prósperado em 2022. Hoje, nós notamos que havia uma demanda alta para testar no departamento de saúde em Guanabé. I ask the public not to panic. I ask you to remain calm, vigilant, follow your protocols. CPS is open Monday through Friday, 8 a.m. to 12 p.m. And even on Saturdays, 8 a.m. to 11 a.m. I am a big proponent of self-testing, safety testing, to know your status, to protect yourself and protect those around you. I ask you, I urge you to consider getting vaccinated. Those that are vaccinated, consider receiving your booster shot. Our safety depends on all of us, not just the government, but on each and every one of us. In the private sector, the businesses, government, the public sector, the healthcare institutions, we are all in this together. At this point, I would like to point and condemn the fake news that is going around. This is not funny to scare the public with such numbers and figures on a chart. I would like to notify the public that the chart of 1,022 persons active is absolutely false. Thank you. And now, let's move on to the correct number and official of the government of St. Martin for the 3rd of January, 16 people received the first vaccine vaccine, 6 of 9 and 2 of the vaccine vaccine, and 216 people received the booster shot for a total of 238 people. A total of 29,323 persons registered for the vaccine, 27,247 received the dose of booster shot of a population of 62,323 persons who received the report for the vaccine. And now, let's move on to the next day. Yeah, ciao! Transcrição e Legendas Pedro Negri